E aí galera, beleza? 14K aqui e hoje a gente vai soltar pipa muxa-muxa. Olha, já tô fatiando aqui. Pipa muxa-muxa, se liga. Muxa-muxa, muxa-muxa. Mostra aí, Maquin. Quando você puxa, ele muxa. Muxa, muxadeira. Diz o cara que é muxa-muxa. Vamos ver se é muxa-muxa mesmo. O colega meu aí fez os pipa pra mim e falou, toma Roberto, pra você. Toma, de presente. Então tá bom, vou testar lá. É aniversário? Aniversário. Muxa-muxa. Esse é chucamuco, hein? Vamos ver. Vai dar uma hipoese escolher aí. Parece que é a silva que a gente fazia lá, não parece não? Não, vou soltar isso aqui já. Tem um cruz aqui. Ah não, sei lá o cruz. Tá furado isso aí. Nossa, estouro, soltar logo do Sonic. Vem aí, se é muxa-muxa, aperta assim, Maquin. É, Maquin. Muxa-muxa, aperta de novo, deixa eu ver. É, vamos ver no alto. Olha aí, olha o braninho que você... Esse é a chave. Será que pode ter um rabelão separado, Roberto? Pode, esse pipa ele aguenta rabelão separado. Tem fita aí, tá dentro da bolsa. Eu já tenho separado aqui, ó, nesse pipa. Eu trouxe um pipa aí também, acho que tem rabelão separado nele. Eu vou colocar um rabelão na mão. Acho que vai ter que fazer a china de três também nesse pipa aí. Cobra ponta, Xará. Não fui eu que peguei não, Xará. Foram os caras aí, Xará. O que é isso, cara? Vem pra muxa-muxa. Vem pra chucar a boca. Vou dar um presente pro Braneguinho hoje. Vamos ver. Se ele for gente boa. Mas foi gente boa. Olha lá o estragão que ele pegou. É aquele que tava lá no ato mesmo, Roberto. Lá do moleque da escola, lá da frente da escola. Que dia? Naquela vez lá que ele falou pro Wesley, eu erguei aquela outra vez lá, que o Diego veio aí ainda. Sim. Então é aquele pipa. Nossa, mas o que é isso, Wesley? O que é? Pegou dentro da escola. Tem um furinho aqui. Vai ver se rasga no ato, né? Nunca se sabe. Aí, ó. É assim, ó. Nossa. Acabou de acordar agora. Nossa, mó cara de morto. Mó cara de morto, mano. Nossa. E essa camiseta aí? Vila Lopes, Braneu 14K. Braneu 14K. E esse pipa aí? E na escola. Você catou na escola, Pipa? Para de gaita, Xará. Foi mesmo, eu saindo da escola, viu, Braneu? Para o meu anjo. Você pegou dentro da quadra? Meu gato dela. Hã? Na quadra? Pega um pipa muxa-muxa aí, ó. Muxa-muxa, muxa, 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 muxa. Esse é muxa-muxa mesmo. Pra que você tá fazendo esses tirantes de louco aí? Não, meu gato. Eu sempre faço de dois. Falta o peixinho que eu falo de... tem lá no morro tem muxa muxa vai aprendeu a fazer estirante ontem vê se é muxa muxa esse é muxa muxa esse é muxa muxa aguentou a rabiola separada pode pôr a rabiola aqui no carro vai ficar top pra esse pipa aí mas se quiser dar preta também tem aqui nesse pipa tem aqui pega aqui já pra ver o tamanho que tá pega aqui antes que o Wesley pegue aqui, aqui, aqui essa rabiola aqui é a rabiola do grandão não vou pegar não é a rabiola daquele pipa pinto lá sai fora, sai fora é a rabiola do pipa pinto é a rabiola do pipa pinto não sei que era a rabiola separada pega ali, ali dentro tem a rabiola transparente pode pôr que é boa aquele gusinho tava segurando na foto não, o outro pipa pinto o que o Roberto fez? o Dudu aqui, Roberto separada não tá com força aí, Koi? tá com força olha a serração que tá lá pra trás já olha a serração que tá lá pra trás já olha a serração pra cá olha a serração já tomou tomou com o que? com o vento tomou errado com o vento tá vendo o pipa não? olha o Roberto tem a rabiola aqui, ó o vento tá lá separada toda vai, põe no pipa dessa rabiola eu vendo lá na Shopee, galera se você quiser comprar, ó 500 metros, tá 18 conto aproveita deixa o like na Shopee se inscreve lá na Shopee o pior é que mesmo dá pra se inscrever na Shopee dá pra seguir eu lá na Shopee tô com mil seguidor já não, mil não 100 seguidor é 100 acho que é 100 é 100 seguidor tá bom tá bom tá bom? tá bom? tá bom, tá doido, é? aí, entra no primeiro e? pega um muxa-muxa aí, Xara depois você solta isso daí ó, o Gustavinho do Hela aí pega um muxa-muxa aí e aí a cara da rabiola já isso aí é do Capitão América tá aqui de forma América? tá aqui de forma América? oh, ó 60, né? você tá vindo você manda a minha corretilha aí tá fácil, né? aí sempre foi fácil sempre foi fácil sempre a vida inteira foi fácil deixa ele fica pesado, tira vai guejar aham, desse jeito aí rodadeira pedi pra alguém levar pra você vamos ver se ficou muxa-muxa-deirando tem que fazer pra dentro se ele se tira de treino só coloca aqui pra dentro então, vou dar um nozinho aqui ficou ficou, né? mais ou menos querida, tem vento não? muxa-muxa pipa-muxa-muxa 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 pipa-muxa bonita, pipa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa-muxa Andando aí, Wes, ó, pilota mais que você, ó, a motinha. Top, hein? Já andei em janela. Tem embreagem? Não, só macho. E como é que passa a macho, sem embreagem? É só pisar. Ah, tá. Já andou nessa motinha, já? Já, quando era do meu tio. Top, hein? Um dia que você foi lá, eu não rio com compra ainda com o Russo. Boca de zero nove aí, ó. Cadê, Maikin? Meu pipa tá pesado, hein, com essa aviola. Só tirar. Vê o Maikin aqui, galera, pra ver como é que ficou o pipa dele. Ficou top, hein, Maikin? Não tem vento, e agora? Nada de força, nada? Nada. Ficou chegado, olha. Pipa, mocha, mocha. Ô, ô. Seu rael, cantor, cabeleireiro. Fala alguma coisa agora, ô. Manda o Guilherme ririnho aí. Tá lá com a minha mãe, Guilherme. Tá. E aí, Wess, cadê? As coisas que pegam do Wess aqui, galera. Nada de vento, Wess? Nada, nada, nada? Nada, nada. Se vim vento também, as reação já... E aí, com tudo. Tá, querendo pegar o meu? Aham, alô. Boca dizendo não, ó. Tem cara, falta ele lá na liga verde, por favor. Vai, quero ver. Viu aí, Márquim? Tem que estar roubado na liga verde? Aham. E aí, Boca de 09? Cadê o muxa, muxa? Calma aí, ó. Qual que você vai soltar? Do Sonic. Caramba. O que eu tô indo pra onde? Ontem? Mas onde vocês saíram? Onde eu só vi a raia do... Do Guilherme. Do Guilherme. Ontem nada aconteceu que o Roberto saiu. Tá descarregando o lido, Márquim? Tá descarregando o lido, Márquim? O bagulho anda, hein? Era do Matheus. Não, era igual a moto de verdade mesmo. Qual é a moto? Você acha o quê? Quer pegar a moto? A moto é de tira aqui. Tem que pôr a rabiola pra trás. Agora vem pra frente agora. Deixa a rabiola pra trás. Deixa a rabiola pra trás. Não entendeu o que você tá colocando no alto. Não entendeu. A rabiola pra trás. Tá bom? Tá querendo pegar a minha linha toda? É isso aí, galera. Pipa muxa muxa. Agora eu gostava vim aí, ó. Do Wesley rodou? Cadê o vento, Márquim? Mas agora que chegou o vento, ó, o bambu. Tá pesado? Não, mas tá muito grande, velho. E quando vai voltar ele, ele não volta. Tá pesado. Se matando, ó. Vou subir, não tem ver. Ó. O bernegui cortou a rabiola, ó. O bernegui pegou pra caramba, o pipa. É nóis, galera. Já gravou outro vídeo.